O que é o Larinha? O papai tá aqui. Vamos aqui pesar. Vamos pesar. Quantos quilos é que você tem? 2,800. 2,800. 2,800. 2,800. Certo. Ela fez um regimezinho, sabe? Psss. Papai tá aqui. Psss. Papai tá aqui, amor. Papai tá aqui. Ih, papai, eu deveria ter trazido as coisas já agora, não sabia que era nascendo. Faz sim, papai? Faz sim. Você vai clavar ou ou é cesariana? Cesariana. Cesariana. Olha, com a tuquinha. Olha, tuquinha. A luz tem que me agarrar, minha amiguinha. Ah, bebê, bebê. Tá friozinho, eu sei, amor. Eu sei que ele tá friozinho, mas papai já já vai ajudar você, tá bom? Papai já vai ajudar você. Se não conseguir fazer o fim, eu conseguiria. Só aqui no final e aqui. É epidural ou não deu tempo? Você não fez epidural, tu já? Não, não. Não, não deu tempo, né? Não, não esgotei. Olha, essa mulher não fez epidural. Sua mulher é cinco estrelas. Cinco estrelas. Finge uma gata mamãe. Porém, não posso estar mais porque já leio todas as máscaras. Meu amor, meu amor. Aquela banhazinha que sai é... É proteção do truqueiro dela. É que a gente não estraiga demais. Olha, neguinho. Olha, neguinho. Vai levantar a cabeça cheia de força. Meu pequenininho. Minha pequenininha, aqui. Minha pequenininha. Pai, vai aqui confirmar estas pulseirinhas. Que tem as duas o mesmo número e o nome da mãe. Ok, agora que eu te chamo Batistão, agora que eu te chamo Batistão. 8129 e 36. Tá certo? 8129 e 36, tá certo. Esta aqui tem o nome da mãe, certo? Sim. Pronto. Esta eu vou colocar aqui no pezinho de 36. Amorzinho. Esta pulseira só sai aí em casa. Não é pelo caminho. É só mesmo lá em casa. Só em casa. Eles, quando vocês forem sair, vão perguntar pelas pulseiras. O nosso segurança. Sim. Tá bem? Sim, sim. Entendo isso já de porquê. E não é porque vão assistir pelo caminho. É a nossa forma de identificar a sua bebê. Vou colocar esta. Vou destacar. Esta nós vamos colocar a seguir à mãe. E esta fica aqui. Ok. Ó mãe, se estas pulseiras, a sua ou a da bebê, se soltarem durante o internamento, que às vezes acontece, tenho de chamar as minhas colegas, tá bem? Para substituir as duas. Porque não há dois números iguais. Ai, assim ficou melhor. Ah, agora está muito quentinha, não é Larinha? Ah Larinha, cadê a minha neguinha? Ai, que bom. Porque não há dois números os anos 10. E não há dois números. Eu já me emprest ói de décroapário. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto